Que tal um arroz integral de forno que fica super cremoso e é bem facinho de fazer? Na panela de pressão, acrescente 1 xícara de arroz integral, 2 xícaras de água, tampe e deixe cozinhar por 5 minutos na pressão. Enquanto o arroz cozinha, rale 2 cenouras, pique 3 xícaras de espinafre, fatie 5 azeitonas e corte 2 peitos de frango em cubos. No fogo alto, coloque 1 panela, acrescente 1 xícara e meia de água, 2 colheres de sopa de manteiga ou azeite, 2 colheres de sopa daquele tempero caseiro para frango que eu já ensinei vocês a fazerem, 1 colher de sobremesa de sal, 1 xícara de molho de tomate, 1 xícara de biomassa de banana verde e misture bem até derreter toda a manteiga e dissolver toda a biomassa de banana verde. Em uma travessa de vidro grande, acrescente o arroz que estava cozinhando na panela de pressão, o peito de frango em cubos, a cenoura ralada, o espinafre picado, as azeitonas fatiadas e então acrescente aquela mistura do molho. Agora misture tudo muito bem e leve para assar em forno pré-aquecido a 180 graus por 30 minutos. Agora é só tirar do forno, dar aquela misturada final, enfeitar com um pouco de salsinha e é isso! Está pronta a sua receita! Bom apetite! Deu vontade? Então curte a receita! Se inscreve no meu canal! 3 vídeos novos por semana para vocês! Obrigada por assistir e até a próxima! E até a próxima!